Música Salve galera, Fernando Barbosa aqui mais uma vez Eu estou aqui para falar para você um pouquinho a respeito de acordes Você sabe que os acordes, as tríades, são formadas por três notas No caso da tríade maior, é formado por tônica, terça maior e quinta Então fica fácil se a gente pensar, eu tenho um Dó, Dó, Mi e Sol Mas os acordes, a gente subentende que eles são notas tocadas simultaneamente Então, para que eu consiga tocar essas notas simultaneamente Eu vou ter que achar uma posição no braço que eu consiga tocá-las ao mesmo tempo Então se eu tocar nessa região, tocar Dó, Mi e Sol É uma região que soa um pouquinho grave Por as cordas serem mais grossas e a sonoridade de ser bem grave do baixo Pode ser que não fique tão interessante A gente até brinca, porque o acorde é esse Se você tocar a parte do cisão Fica um acorde embolado Já se eu fizesse essa mesma sequência, Dó, Mi e Sol Nessa região Soa muito mais fácil Eu também poderia pensar nessa mesma ideia, omitindo a quinta Não tocando Dó, Mi e Sol, tocando a oitava Certo? Se o acorde fosse menor, qual é o que diferencia o maior para o menor? É justamente a terça No caso do menor, tem a terça menor Então o Mi, ao invés de ser mi natural, passa a ser Mi bemol Então eu teria Dó, Mi bemol e Sol Se eu tocar nessa região, ele fica legal O mais interessante de tudo isso é que a aplicação dos acordes No dia a dia de um baixista, dificilmente vai ser isso Dificilmente a gente vai tocar dessa forma Porque nós tocamos linhas de baixo A gente toca as notas que compõem esse acorde Por isso é muito importante você saber sobre arpejo Então eu vou deixar para vocês hoje Dois shapes de arpejos Um shape maior e um shape menor Para a gente sair do trivial, aquele que a gente já conhece Seria Dó, Mi e Sol Eu vou partir para um desenho um pouquinho mais ousado Com a abertura um pouquinho maior Então a gente vai usar essa abertura Do Dó para o Mi Certo? Já vou forçar um pouquinho essa abertura Dó, Mi E o Sol com o dedo dois Eu também tenho o Dó embaixo Certo? Para o menor fica fácil Porque esse desenho que ficou aberto aqui Vai ficar mais fechadinho Dó, Mi, Bemol, Sol O legal desses dois arpejos É que você pode trabalhar oitavas repetindo o mesmo padrão Certo? Seria Dó, Mi Aí com o dedo um já vem o Sol, Dó, Mi Depois o Sol, Dó Se fosse menor, o mesmo padrão Dó, Mi, Bemol, Sol, Dó, Mi, Bemol, Sol, Dó Legal? Se você curtiu a nossa dica Se inscreva na nossa aula gratuita No link abaixo E lá a gente vai abordar Tríades, tétrades, formação dos acordes em shapes E também as tensões dos acordes Nos vemos lá! E aí Se inscreva no canal.